Você consegue falar pra mim que caminhonete é essa aí? Fazendo descarbonização, olha o grau de sujeira aí dentro do coletor. Vamos comprar esse vídeo de descarbonização, descobrir que carro que é? Então vamos lá, depois da vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AgA Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Canal Bastidores da Águia 4x4. O seu canal preferido de caminhonetes do YouTube, moçada. Olha, se você é novo do nosso canal, está chegando agora, saiba. O nosso canal é conhecido como canal preferido. É o canal da família brasileira de caminhonetes do YouTube. É isso aí, moçada. Mais familiar. Moçada, e como vocês sabem, quando eu estou com o meu indefectível boné vermelho, ou melhor, indefectível boné incrivelmente vermelho, é sinal que vamos falar de Mitsubishi, ou melhor, da Triton. Da SW4 da Triton. Gostou aí, divas? SW4 da Triton, ou seja, a Pajero da carro, moçada. Beleza? Vamos ver ali? Descarbonização. E olha só, moçada. Vocês estão vendo ali? O Flash Negg está aqui, dando aquele... Ligação recebida, gravação interrompida, moçada. Vamos lá ver o carro agora? Então vamos. Olha lá, o Flash Negg, naquele corolinho ali, garrado na orelha, beleza? Olha aí, o muso. O muso. Ô, Chine, por que você saiu dali, Chine? Olha o Chine, moçada. O menino chinês. Muito bem. Olha aqui, moçada. Ô, muso. Ô, muso, você está engarrado na orelha, meu filho? Engarrado na orelha, filho. A dupla Matus... Não, a dupla calada e sorriso. Ô, o Jadilson Chávez falou que você, o menino chinês, é a dupla calada e sorriso. É? É o Jadilson? É o Jadilson que veio lá do Rio de Janeiro. Abraço pra você, Jadilson. Fala assim, Jadilson, aquele abraço. Jadilson, aquele abraço. Valeu, meu Deus. Moçada, olha aí. Vamos fazer uma descarbonização aqui na Pajero Dakar. Como eu falei pra vocês, é uma caminhonete oriunda da Triton. Excelente caminhonete. Motor, então, sem comentários. Já falei várias vezes. Esse motor 3.2 aqui da Mitsubishi é o melhor motor que, na minha opinião, que a Mitsubishi lançou no Brasil. A Mitsubishi deve ter outros motores fora do Brasil. Mas aqui, esse é sensacional. Certo? O cliente trouxe uma descarbonização e a gente já vai fazer aqui com a dupla calada e sorriso. Quem será que é o calado e sorriso? Olha aqui, moçada. Olhando os dois aqui, quem será que é o calado e quem será que é o sorriso, hein? Quem será, menino chinês? É o calado. Aí, moçada. Você tá vendo aí? Aí, moçada. Então, vamos desmontar aqui. A princípio, moçada, o pacote de serviço, qual que era? Limpeza do tanque também, né? Mas a limpeza do tanque não vai dar pra fazer com que o cliente encheu o tanque dela, certo? Muito bem. Pajeirão. Essa caminhonete é muito boa. Já falei pra vocês. É uma caminhonete que eu digo pra vocês o seguinte. Na opção do ZW4, pode comprar essa aí. Beleza, moçada? Tá no final da tarde. Eu acho que eu vou continuar a filmar de amanhã. Tô pensando aqui, hein? Tô achando que não tá legal. Sem luz lá pra mim, lá. Sem todas as luzes, lá. Não tô achando legal essa imagem, moçada. Que esse celular aqui, eu percebi o seguinte. Ele precisa de quanto mais luz, melhor fica a imagem. Beleza? Bom, já deu uma melhorada boa aí, né, moçada? Acho que já melhorou bastante. Então é isso, moçada. O motor... O motor tá num estado muito bom, diria. Olha a tubagem aí, como sempre, toda contaminada ali. Olha, moçada, quanto fumaça ali presa ali dentro. Vamos desmontar aqui pra gente ver. Beleza, moçada? É isso aí. Aí, moçada. Aqui já estão peças do componente aqui, liberadas. Olha só o colesterol aqui dentro. Olha o colesterol aí dentro. Olha aí. Impressionante, né? E vocês viram que externamente o motor tá bem limpo, né? Tá bem, eu diria, bem conservado. Mas olha só como é que é a carbonização. Vocês estão vendo? Tudo bem carbonizado. Olha aí, ó. Olha a sujeira. Olha lá dentro. Olha a TBI, moçada. Olha como a TV tá suja. Ô, Chira, vamos dar uma olhada nesse sistema do filtro de ar aí. Isso não tá rasgado, hein? Você vê essa sujeira aqui? Olha aí. Grossa. Tem que ver se não tá entrando um ar em falso por aí. Beleza, moçada? Então vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Descarbonização aqui. Vamos descarbonizar a peça ali. Vamos desmontar tudo. A gente dá uma geral nesse sistema da... Pra gelo da carro, moçada. Aí depois eu vou falar com o cliente. Vou falar com o dono da caminhonete. Pra ver pra gente marcar, pra tocar o óleo nessa caminhonete aí. Eu acho que eu nunca gravei uma troca de óleo de câmbio automático de Pajero ou de Triton. Já gravei? Não, de Triton eu já gravei, né? Mas dessa Pajero eu não tô lembrado. Mas enfim. Vou ver com ele se ele não quer trocar pra gente fazer. Se não puder fazer agora, a gente faz numa próxima oportunidade. Beleza, moçada? Então é isso aí. Caminhonete legal. Olha só, moçada, como que é bonitona. Roda preta. Vocês estão vendo? Roda preta. Estriba o preto. Total black, eu diria essa caminhonete aqui. Total black. Dupla sorriso e calado. Olha o calado aqui. Olha lá. Tine! Então, moçada, vamos fazer a famosa descarbonização. Descarbonização não escolhe marca, não escolhe modelo. Netão, a quilometragem. Eu vi quando ela chegou, 139 mil. Beleza? 139 mil. Então, como eu falo pra vocês. Descarbonize o motor na faixa de 100 mil quilômetros. Vai estar tudo redondinho. Eu não aconselho deixar essa... Passar por 139 mil. Combinado? Vamos tirar tudo ali fora. Fazer aquele antes e depois. Fala nisso. Deixa eu filmar aqui esse coletor que o Ministro Nenês tá montando aqui. Pra gente fazer o antes e depois dele, moçada. Tá vendo? Eu acabei mostrando, ó. Ó. A EGR aqui. Sujeira que tá. Aqui dentro. Olha aí. Nossa. Tá entupido ali, ó. Então, vamos ver tudo isso aqui antes e depois. Beleza, moçada? TBI. Também. Vamos dar aquele talento aí. Beleza? Bora lá, então. Olha quem tá fazendo barulho. Ele mesmo. Menino chinês. Ó, moçada. Peguei ele no... Aqui, ó. Parei o serviço dele. Já tava ali no Havando, moçada. Ô, China. Segura pra mim aqui, China. Ou melhor. Putuca ali no... Lá dentro. Olha lá, moçada. Olha a grossura da... Olha lá. Olha. Olha. Olha isso aí, moçada. Esse colesterol aí. Olha. Vocês tão vendo aí, moçada? Então, a gente tá vendo aqui, ó. Olha só. Quantidade. Não vou soltar aqui, não. Vou não sujar a bancada, ó. Olha lá. Vocês tão vendo? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aí. Vou tirar essa pedra fora aqui, ó. Olha essa pedra aqui. Olha aí. Olha isso aqui, ó. Tá vendo, moçada? Tá vendo, moçada? Tudo atrapalhando. Tudo atrapalhando o fluxo do ar. Vamos descarbonizar isso aí, fazer um serviço top gun. Vamos dar uma limpada geral. Beleza? A peça já tava no... A peça já tava no... A peça já tava no de molho. Ali do óleo diesel, pra ir amolecendo já. Falei, não, menino. Vamos mostrar um antes e depois. Que os inscritos gostam de ver o antes e o depois. Olha aqui, moçada. Deixa eu tirar foto. Olha lá. Não vendo lá dentro? Vocês conseguem ver lá dentro? Não sei se na câmera consegue mostrar lá dentro. Olha aí, ó. Olha. Tá. Como eu sempre digo, agora olha só. Como eu sempre falo pra vocês. Façam a descarbonização 100 mil. Tá de bom tamanho, beleza? Tem que fazer. Limpe de tanto, descarbonização. Tem que fazer, moçada. Beleza? Pajeiro da cá. Vamos descarbonizar agora tudo aqui. Descarbonizar lá dentro. Descarbonizar aqui. Deixar ela... No style. Combinado? Menino chinês garrado na orelha. As peças após a descarbonização. Olha como ficam. Olha aí, moçada. Lembra aquele... Aquela... Lembra a grossura que tava aqui no fundo? Que eu puxava o caixão de fenda assim? Que o menino chinês veio tirar? Olha aí, ó. Fica parecendo o novo, né? Olha que beleza, moçada. Olha só. Essas galerinhas estavam todas entupidas. Lembram? Então a gente protocola o águia de descarbonização, ó. Aqui. Aqui. Tá tudo sujo de poeira aqui. Certo? Poeira. Fuligem. Lembra o buraco que tava entupido isso aqui, moçada? Olha lá. Que beleza. Olha aí. 100%, né? Fica parecendo o novo, moçada. Fica parecendo o novo, moçada. Certo? Olha o duto. Limpinho. É aquilo que eu falo pra vocês, gente. Protocolo águia. A... TBI. Chega de... Chega que eu passei a estopa, né? Passei a estopa... Passei a estopa e mostrei pra vocês a sujir. Olha aí a limpeza. Certo? Tava também sujo aqui, ó. Tudo limpinho. Descarbonizado. Totalmente descarbonizado. Aqui ainda vai ter um acabamento final aqui ainda. Vamos passar um limpa-contato. Certo? Dar uma limpada nessas peças. Deixar... Fazer um serviço top gun aqui, moçada. Beleza? Então, moçada, a gente... Vocês estão vendo aqui... Todo o conjunto de admissão feito. Os canos de bico. Também. A gente tira fora. Lava esses canos de bico. Limpa. Passa um ar. Deixa tudo de molho. E ficou tudo de molho, moçada. Isso aqui. Ficou tudo de molho. No... No... No óleo diesel pra... Soltar. Vocês viram como é que tava isso aqui antes, né? Isso aqui é... Esse aqui é o maior exemplo, ó. Tinha aquele colesterol aqui. Uns 5 centímetros de altura. Tá totalmente livre, ó. Eu gosto de dar susto do cliente. Eu falo pra ele assim, ó. A peça tem que colocar tudo novo. O cara até assusta. Mas não, moçada. Foi tudo descarbonizado. Beleza, moçada? Então é isso aí. Verdadeiro serviço Top Gun. Descarbonização Pajero Fu. A dupla Sorriso e Calado, moçada. Olha só. Olha o menino chinês. Quase deu uma... Deu uma ombrada aqui em nós, moçada. Meu Deus do céu, menino chinês. Olha aí. Olha o Moos. Moçada, olha aí. Deixa eu dar um... Deixa eu mostrar pra galera, moçada. Olha, moçada. Olha o serviço desses dois, moçada. Olha a qualidade. Deixa eu virar. Agora nós temos tecnologia, moçada. Olha aí, moçada. Olha, moçada. Virei o pescoço do... Do suporte. Olha, moçada. A descarbonização. Show, né? Eu vou virar novamente, ó. Agora fica reto assim, ó. Muito obrigado, moço. O cabo do microfone engarrou ali na tampa. O moço tirou, ó. Esse moço é um menino de ouro. Olha, moçada. Lembra a sujeira que tava aqui? Carbonização. Olha aí, moçada. Olha a qualidade. 100%, né, moçada? Que beleza, hein? Então, moçada, é isso aí, ó. Serviço de descarbonização na Pajero Full. Não, eu falei Pajero Full? Se eu falei Full, errei, tá? Pajero Dakar. Beleza? Pajero Dakar, motor 3.2. O melhor motor da Mitsubishi, na minha opinião. Um dos melhores motores, diz, de caminhonete e tudo, moçada. Excelente esse motor. Excelente. Agora você imagina o Dimas agora, o tanto que ele tá rindo. Ele deve ter ficado emocionado. Quando eu falei que esse motor aqui é melhor dentre todas as caminhonetes. O melhor não. Um dos melhores dentre todas as caminhonetes. O Dimas Godói chega e chorou, moçada. Tô imaginando ele aqui chorando. Dona Sâmara, tira uma foto dele aí. Me manda. Ele deve estar chorando lá, moçada. Ele está escorrendo lágrimas. O Cedric Soares perdeu a fala. Perdeu o fôlego, deu pausa e foi lá fora pegar um ar. Porque não conseguiu, de tanta emoção, eu falar que esse motor é bom. Moçada, mas quando a coisa é boa, eu falo, é boa e é boa mesmo, beleza? Não é, Muso? Olha o Muso rindo ali, moçada. Então, moçada, é isso aí. Esse motor é excelente, moçada. Excelente. Beleza? Como eu falei pra vocês, é uma SW4 da Triton. Não posso deixar passar essa, né, moçada? Gavei tanta Mitsubishi agora. Deixa eu falar agora. Pelo menos eu vou colocar uma Toyota envolvida aqui. Os Dimas sempre falam isso, né? Tem vídeo de Mitsubishi e eu dou jeito de colocar uma Toyota no meio. Olha, falando isso, é uma garbosa aí, moçada. Um modelo garboso fazendo orçamento. Moçada, pensa na caminhonete que chegou na guerra. Aquela garbosa ali, ó. Mas é isso aí, moçada. Vamos lá. Hoje é vídeo de Pajero. Se eu mostrar a Toyota, o Dimas... Acabou a emoção do Dimas todinha agora. É isso aí. Pajero Dakar, incrivelmente preta. Descarbonização pronta, moçada. Já andamos com ela. Já andou. Já ficou zero bala, moçada. Olha aí. Olha o motor como é que ficou bonito. Esse motor 4M40 aqui, moçada. É show de bola. É show de bola. Olha lá, moçada. Chegando a Nissan ali agora. O Dimas fica falando, ó. Vídeo de Mitsubishi chegando na Nissan. O Dimas fica fazendo bullying no canal aí, ó. Falando que só tem Hilux. Falando que só tem Hilux. Vocês viram aí, né? Então, só tá pronto aqui. Prontinho, certinho. Eu vou... Vamos ver o Diogão. Diogão, dá uma partida aqui, Diogão. Olha o Diogão aí, moçada. Olha ele aí. Diogão. O nosso agente para assuntos especiais. Nosso executivo. Dá uma partida aqui. A gente que tá melodia. Chave, tá aí? A chave tá pendurada lá, eu acho. Tá aí? A chave, olha aí. Se não tiver, tá lá, pendurada. A gente tá lá, pendurada. Lá no quadro de chave. Olha o quadro de chave lá, ó. É um chaveiro quadrado. Quadrado. Isso mesmo. Tá no neutro ali, cara. Aham. É, põe no P. Vê se tá bem pra frente. Se tiver no P na frente ali. No P? É. Vamos lá, moçada. Escutar a melodia. A torrada do motor 4M41 aqui da... Pra gelo da cara. Pode. Celera. É muita melodia. Gostaram desse vídeo aí? Coloquei meu boné vermelho. Pessoal. Pessoal. Tem gente reclamando que eu falo muito moçada, 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 moçada. E tá falando que moçada ainda quer dizer que é de moça. Moçada pra mim é de moço. Não tem aqueles caras no rodeio. Ah, ô moçada do rodeio. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Me dá uma ideia aí. Pra me comunicar com vocês. Moçada. Pessoal fazendo o que não dá. Rapaziada, muito repetitivo. Galera, então. Aí é repetitivo demais. Galerinha do YouTube. Alô, meu povo. Alô, meu povo. Fica bom. O que vocês acham? Alô, meu povo. Alô, meu povo. Garra na orelha, meu povo. Bica no like, meu povo. O que vocês acham, hein, meu povo. Vai ser meu povo agora? Meu povo, minha pova. É isso aí, moçada. Dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo com a descarbonização desse tapageiro Dakar. Vocês acompanharam desde o início. As peças como estavam carbonizadas. A quilometragem exata. 137 mil quilômetros rodados, tá? Ela é 2015, certo? 2015. E tem 137 mil. 137 mil. E... O Diego já tirou a chave aqui, deixa eu ver. Se a chave estiver aqui ainda, eu mostro a quilometragem, moçada. Ele já tirou a chave, já. Mas é 137 mil, moçada. Vocês confiram em mim? Confiar é bom, conferir é melhor, moçada. Sempre digo isso. Confiar é bom, conferir é melhor. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. A quilometragem. Exato. Olha lá. 137 mil. 404. Beleza? Então, moçada. Com 137 mil. A descarbonização deve ter sido a primeira. na vida dessa caminhonete. E... É isso aí. Gostaram demais desse vídeo? Então, faz o seguinte. Pra fortalecer a nossa amizade, você dá like. Dá like isso. Você se inscreve no canal. E dá like no vídeo. E ativa o sininho das notificações. Ativa lá todas. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma